Um forte abraço, esse rapaz está preso aqui, Zé, trabalho da polícia militar, da polícia civil, ele foi preso agora há pouco, tentou roubar uma farmácia em Cajazeiras 5, ele estava na companhia de outros dois homens, um menor de idade que foi levado para a DAE em Brotas e o outro terceiro marginal conseguiu fugir. Esse daqui é o Cleverson Silva, nascimento, 18 anos, ele estava, mostra aqui, Bené, com esse revólver calibre .32 e o parceiro menor que está na DAE estava com essa faca, tipo feixeira. Oi, Zé. Que farmácia foi com esse elemento? Bota a cara dele, a cara, a cara, a cara, a cara. Que farmácia foi que ele roubou? Farmácia Zero Hora. Da onde? Aqui de Cajazeiras 5. Roubando em Cajazeiras 5. Tem 18 anos, Zé, é o Cleverson. Já tem entrada? Já tem entrada? Não, tira o surdo. Não é isso? Oi? Tira o surdo, não é? Primeira vez que cai. Primeira vez. Quem teve a ideia de roubar? Quem teve a ideia de roubar? O que teve a ideia de roubar foi o que veste. Quem? O outro. O menor? Foi. Esse ferro estava com você? Estava comigo. Comprou aonde? Comprou na Pituba. Pituba vende arma agora? Não sei, mas se cobrou a arma. Quem comprou a arma? Na avação lá. Quem comprou a arma? Você está perguntando quem comprou a arma? Se eu comprou a arma, não fui eu. Comprou aonde? Em que lugar? Aonde? Na Pituba. Aonde? Aonde, filho? Na avação da Pituba. Invasão da Pituba? Não sei o nome lá, não. Ah, quer dizer que na Pituba agora vende arma. Na mão do canilão. É cheiro, Zé. Isso aqui é cheiro. E mora aonde aí, ô artista? Artista do crime. Mora aonde? Você está perguntando, você mora aonde? Moro em Jaguaribe. Aonde? De Jaguaribe. Aí do lado. Com a sacuada. Aí do lado. Pertinho mesmo. E você que teve ideia de roubar, foi? Não, eu não. Foi o menor. Foi. Conheceu ele aonde? Conheci ele lá na rua. Cadê o menor? O menor foi pra Daz, em Brotas. Já foi encaminhado. Quer dizer que você mora em Jaguaribe? Tem família você, meu filho? Tem família? Tem sim. A mãe já sabe? Minha mãe acho que não. Não? Sabe isso também não. Só meu irmão que sabe. Fale com sua mãe aí. Nada fala não. Deixa aí, Marcelo. Volto já. Olha. Ainda orar.